Bom dia, bom dia meu primozinho, bom dia aí, já está tudo plantadinho no terreno, viu? Aqui nós temos plantado milho, está aqui a plantação usando milho, para a gente comer agora o ano que vem, viu? Nós vamos inaugurar aqui, temos aqui um pézinho de abacate, lindo pé de abacate, está aqui, um outro pé de abacate, aqui, olha aízinho, macaxeira, a cana, temos bananeira, milhozinho já plantado, para colher em breve, o terreno aqui já botou, está dando até melão, viu? Um pézinho de melão, quem ama plantado, aqui nós temos plantado a mangueira, cachangai, logo aqui do ladozinho, nós temos, aproveitei todo o centímetro, outro, outra mangueira espada, quiabo, subindo aqui ao lado das macaxeiras, nós temos aqui uma goiabeira, tudo enxertado, já está, olha aí, olha aí, botando as goiabinhas, quiabo, banana prata, banana maçã, e aqui nós temos um pé de jaqueira, logo ao lado aqui da macaxeira, outro pé de jaqueira, ali à frente um pé de cajueira, junto das canas, cana também, temos aqui banana d'água, ao lado da banana prata, vamos lá, um pézinho de atimoia, ali um pé de atimoia, outro pé de abacate, aqui melancia, lá em cima nós temos o pé de coqueiro, e um pézinho de laranja, pé de mamão, laranja, e aqui acerola, aproveitei todo espaço, meu prêmio, viu? E aí vamos convidar o senhor para comer um milhozinho assado, e curtir também um caldo de cana, que eu comprei uma moeda de cana para tomar o caldo da cana, um pézinho de melancia, hortelã grande e hortelã miúdo, viu? Temos de tudo, um abraço e fique com Deus, presente de Deus, até lá, o terreninho todo plantado, viu?